Olá, olá, olá! Você que está acompanhando o canal do Carnavalize no YouTube, eu sou o Pedro W. Estou aqui com a minha querida amiga, companheira de folia de todos os carnavais, Beatriz Freire. Oi, Bia! De poucos carnavais, né? Porque somos jovens. Somos jovens. Eu não queria entrar nesse mérito, mas somos jovens ainda. Teremos muitos carnavais pela frente, não é mesmo? Com certeza! E a gente está aqui, né, Beatriz, já que a gente está esperando já o próximo carnaval, para uma novidade aqui no canal do Carnavalize, né? A gente está com novas áreas, novos nomes, inclusive ozinho aí, né, no novo time do Carnavalize. A dança das cadeiras chegou até nós. Chegou até nós. A gente não passaria incólume por essa avalanche de mudanças, não é? Antes de tudo, já sei aqui quais são os mandamentos do canal do YouTube do Carnavalize. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Participe o ano inteiro conosco, aqui embaixo. Dê o seu like no nosso vídeo, aumente o nosso engajamento, participe dos nossos conteúdos aqui no canal do YouTube e nas outras redes também do Carnavalize. Carnavalize conosco, né? Eu e a Bia, a gente está aqui, né, Bia, para uma novidade. A gente vai reagir a algumas coisas, algumas situações, a alguns acontecimentos do Carnaval daquele jeitinho bem genuíno que a gente tem, né, Bia? Bem espontâneo, um pouquinho ácido. Bem espontâneo, porque tem certas coisas que acontecem no Carnaval, que são de épocas, né, Beatriz? Agora eu vou filosofar aqui um pouco, para redes sociais. Coisas que aconteceram e que não viralizaram ali no Twitter, não viralizaram no grupinho do Zap, no famigerado Telegram. Então a gente está aqui para reagir, não somente a desfiles, não são reacts somente a desfiles, porque virão outros pela frente. Mas a gente vai começar reagindo a confusões nas concentrações. Tem muita coisa boa nas concentrações, né, Beatriz? Já passou algum perrengue em concentração, Bia? Só tomar água da Cedai mesmo, o resto acho que tudo... Isso é um grande perrengue. Com o Josmina ou sem Josmina? Com o Josmina. Josmina do balanço ou Josmina? Foi pré-Covid, foi o Carnaval antes da Covid, eu tomei água da Cedai. Eu nunca tinha aceitado, mas esse ano eu aceitei. Aí veio a pandemia. Eu sabia, né, o que vinha pela frente, né, que aquela Josmina ali era o quê? Era nada, era sucralose na sua água, perto do que vinha. Exato, e você, Pedro? Você tem muita vivência de concentração, já passou perrengue? Amiga, já passei alguns, assim, né, quase derrubei uma baiana da Imperatriz em 2016 no Mangue, e já presenciei um assalto, um pequeno arrastão, que é um clássico, né, ali na Central do Brasil, só que graças a Deus eu estava do lado de cada grade. Mas vamos para as nossas primeiras reações. Bom, então vamos para a nossa primeira confusão na concentração, né, Beatriz? Que vem lá dos saudosos. Glória Maria na concentração da Unidas de Vila Isabel, 1992. Eu até... Eu não era nascido? Mentira. Nem eu. Não, eu era. Eu não era. Eu era, mas tinha quatro anos. Vila vê o ovo e põe as claras, um enredo. E aí vamos situar, né, o nosso leitor, o nosso... Não é leitor, como é que fala aqui, gente? Espectador. Eu sou aqui do jornalismo impresso. Espectador. Um, Glória Maria, saudosa Glória Maria, que nos deixou recentemente de forma muito precoce, estava, nos seus tempos ainda, de repórter, na concentração do estilo da Unidas de Vila Isabel, 1992, tentando entrevistar Mariazinha, essa lendária porta-bandeira. E estava meio confuso o clima. Só lembrando, enredo Vila vê o ovo e pães claras, um 12º lugar modesto ali. A vila era um momento complicado ali nos anos 90. Eis que Glória Maria tenta desbravar a concentração da Unidas de Vila Isabel para tentar entender o que está acontecendo com Mariazinha. Vambora. A vila vê o ovo e põe as claras. O enredo na Vila Isabel. Vamos à Glória Maria. Mariazinha está chorando. Indignada. Não, não, não. Não houve nada, saudosa. Ela está chorando por um motivo. Não, por favor, por favor, vamos parar aqui. Repara, Beatriz, que tem uma rápida mudança de expressão no dirigente dela. Um sorrisinho, assim. Ele está muito chateado. Não, 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 não houve nada, senhora. Não houve nada, senhora. Vou voltar aqui para a gente. Mas ela está chorando por algum motivo, né, Pedro? Ela já está chorando. Cabe a repórter, a Glória Maria, investigar. Ela está com problema. Vamos tentar descobrir o que é. O que é que houve? Não houve nada, senhora. Ela está chorando por algum motivo. Não, não, não. Não, não. Eu vou lá saber o que é. Eu vou lá saber o que é. Eu vou lá saber o que é. Isso aqui é disso. Não, o desfile é daqui para lá. Eu vou saber o que é com ela. Mariazinha, o que é que houve? E se enfia no meio. Nossa, feliz. Eu quero saber o que houve com ela. Mas eu quero saber o que houve com ela. Ela quer saber. Ela quer saber. A minha parte favorita de toda a confusão de concentração de entrevista é justamente essa. O áudio caótico, várias vozes se sobrepondo e a imagem que corta. Fica uma linda cena. Olha aí, a escola toda armada, como se estivesse tudo realmente bem. Não tem nada acontecendo. A escola está fluindo. Você aqui, por exemplo, que está ali no setor 5, setor 6, você não faz ideia que Mariazinha está aos prancos na concentração com a Glória Maria se debatendo com a diretoria da Unidia Bilisabel para tentar entender o que aconteceu, entendeu? Se todo repórter soubesse do seu direito, de até onde ir, como Glória Maria, a gente teria vários furos, né? Com certeza. Tinha muita gente que... Não vou entrar no mérito que a Glória Maria estava dando uma atrapalhada também no andamento da escola ali, né? Mas, assim, para o espectador e para a gente... Pelo entretenimento. Pelo bem do entretenimento. A gente quer saber o que está acontecendo com a Mariazinha. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Eu quero saber o que houve com a Mariazinha. Ela está chorando. E o áudio fade em alto. A voz dela se perde. Claramente, na cabine, ninguém sabe o que fazer. Mariazinha. Mariazinha que você acabou de ver aí, com algum problema que a gente não consegue identificar. Ela continua chorando, sim. Como disse a repórter Glória Maria. O choro pode ser de emoção, pode ser de algum outro problema. Boa noite. Com todo o respeito. Não era de emoção, né? A gente sabia que o homem metendo a mão na saia de Mariazinha, chorou de emoção. A gente que é malandro velho... A gente que é malandro velho, né, Beatriz? A gente já sabe o que está acontecendo com a Mariazinha, né? Com certeza. Você, que é uma expert. Essa cena aí, dá para saber o que está acontecendo com a Mariazinha, né? Merda. O bom clássico merda. Deu merda na fantasia de Mariazinha. Vamos conferir. Sim. Não vai saber porque não deixaram a Glória perguntar a ela. Censura. É aí que uma imagem vale mais que mil palavras, né? A gente viu... Uma pessoa ligada ao samba, mas muito mais uma pessoa que vem acompanhando, né? Esse brandão áudio. Da repórter Glória Maria há muito tempo. Que é uma pessoa, inclusive, que sempre trabalhou a favor do sambista. Uma pessoa que dá muita força para toda rapaziada. É para a moçada ficar um pouco mais tranquila. Glória Maria, maravilhosas, reaparece aqui. Nossa, para toda rapaziada. É para a moçada ficar um pouco mais tranquila, né? Agora simplesmente está trabalhando, está querendo levantar uma informação que eu também estou querendo saber, até porque eu conheço a Mariazinha. É uma pessoa com uma porta-bandeira antiga, ao lado do Carlinhos de Brilhante. Vem fazendo um desempenho muito bonito na Vila Isabel durante todos esses anos. É uma pessoa que foi levada para a vila pelo Martinho da Vila. E o Martinho também é amigo da nossa querida Glória Maria. É apenas um registro. Jogou na conta do Martinho. Vamos ver se a Glória já tem informação mais completa. Vamos ver se já deixaram a Glória saber o que aconteceu com a Mariazinha. Glória, você. Vamos ao seguinte, eu conversei com o mestre Sala e ele acabou de me explicar o que aconteceu. A roupa da Mariazinha e a roupa dele não ficou pronta. E eles realmente estão dizendo... Não, por favor. Ele que está ablando. Você achou que era ele assim que estava falando? Ele que botou tudo no ventilador. Não somente Glória Maria retorna com a informação completa, quando a gente consegue um desabafo em loco ao vivo de Carlinhos de Brilhante. Botando no ventilador. Não fizeram a nossa roupa. Brilhante, Carlinhos, brilhante. Não ficou pronta. E eles realmente estão dizendo... Vocês já viram o que está acontecendo? Só que a escola não quer que o público seja informado. Fernando Balut. Como é Carlinhos brilhante. Você ouviu a voz aí do Carlinhos, que é o mestre Sala. Não aprontaram a nossa roupa. Clima ótimo, né? Eu tenho certeza que esse fato servirá para que Carlinhos Brilhantes e Mariazinha façam uma excelente atuação na Avenida e possam conseguir anotar máxima para Unidos de Vila Isabel. Eles merecem. Aí do nada! Aí do nada, solta a vinheta. A Estácio de Sá, próxima escola... A Estácio de Sá, próxima escola... A Estácio de Sá, próxima escola... Manda-se a boa para todos os sambistas. O presidente Assis que passou mal durante a arrumação da escola, foi levado urgente para a casa medicada e agora mandou avisar. Ele vem para o desfile, vem comandar a Estácio de Sá. Fernando Valor. Qualidade de vida. Mora perto da Sapucaí. Pôde ir em casa. Presidente Assis, famoso presidente Assis. Aliás, estácio de Sá... Isso é 92, então o Estácio de Sá viria a ser a grande campeã do ano de 92, com o policial desvarado. Presidente Assis... Cara, e tem umas coisas que agora, puxando um pouco pela memória afetiva, na gravação ao vivo, que eu tenho no celular da Dança da Lua, 93, me marca muito a fala do Dominguinhos, agradecendo. Presidente Assis, parabéns pelo campeonato. Porque é isso, a Estácio vence de 92 com o policial desvarado. E o presidente Assis passou mal na preparação do destino da Estácio. Então era. Mariazinha aos prantos, com a roupa pela metade. O presidente Assis tendo um piripaque na concentração. Foi muito intensa essa concentração desse primeiro dia. O ano que a Viradouro pegou fogo. Menino, o ano da Viradouro. É a minha primeira memória de carnaval. Acho que eu já falei isso já. Minha primeira memória de carnaval são os lobos incendiários da Viradouro 92. 92 precisava se benzer como um todo, né? Como um todo. Mariazinha, Assis, Maxuó. Grande notícia. Abemos, presidente. Abemos. Vamos ter o nosso Assis de volta à Avenida. Depois de ter passado mal, E agora tem uma fala profética de Lice Brambal. O Assis é um presidente que batalha muito pela sua escola. Merece desfilar junto. Até porque ele está acreditando muito nessa Pauliceia de Juaral. E como? Está acreditando muito. Profética. Profética nesse Brandão. Mas é isso. O Mariazinha Gates foi esse, basicamente. Impressionante. Gostei da emoção da Mariazinha. Finalmente ficamos sabendo o que aconteceu com a Mariazinha graças a quem? A ela, Eterna Glória Maria, nessa lendária confusão. Vamos para uma outra confusão agora nos anos 80, um pouquinho depois. Eu já era nascido. Nossa, eu já era nascido em muita coisa. Em 1988, estamos aqui. Vou escolher aqui. Vamos lá. A gente está com Leila Cordeiro, que é uma grande repórter também, apresentou telejornais no SBT. Eu me lembro muito de ela apresentando com o marido dela, ele ia aqui em Araújo. Foram para os Estados Unidos depois. A gente vai ver agora uma confusão em 1978 na Estácio de Sá, o boi da bode, da Rosa Magalhães. Beatriz, você já viu esse vídeo alguma vez na sua vida? Esse não. Da Mariazinha eu já tinha visto. Esse não. Leila Cordeiro, ela encarna os melhores dias de um programa da Marcia Goldsmith, uma coisa meio de casa de família, meio programa do Ratinho, porque ela está ali tentando entender o que está acontecendo na abertura da Estácio com o Dominguinhos do Estácio, maravilhoso, e com o Lemos, representante da Rio Tour. O Dominguinhos não quer começar o desfile de jeito nenhum. E Leila Cordeiro vai tentar entender o que está acontecendo. E ele presta atenção nesse senhor de regata que parece o Paulo Cintura, que está aqui de costas. Ele vai reaparecer no vídeo novamente. Por favor. Não, por favor. Estou dando... Quando estivesse fazendo um grande favor, né, Leila? Mas estou dando o microfone de fio e a cara do Dominguinhos... Leila Cordeiro já chega maravilhosa, né, Bia? Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar. Você vê que não precisaram de pegar para ouvir ela, botar ordem no negócio. E eles param, eles param para ouvir. Vamos ver. Não é só Leila, Leila, não é ti. Eu amo o Dominguinhos, não deixa nem o Lemos terminado. Vocês são zelos e bezeros fazendo isso para o Estácio e não vai fazer. O som tem que ser para nós que não faz o doce. E pimenta é o contexto de ruia. O som tem que ser para o Estácio que não faz o problema. Não vamos brigar, não. Não, ninguém vai brigar. Não vamos brigar, não. Quase metendo a mão no outro e não vamos brigar. Porra, Leila, mete essa. Leila é doida para sair um... Porrada. Eu amo que o Dominguinhos fala assim, não me joga contra o público, não. Se eu ver essa parte, é bom demais. Foi daí que saíram umas falas do Big Brother, né? peraí, 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 peraí. Calma. Calma. Leila, Leila, eu estou tomando as providências. Você viu bem o que disse o presidente. Ele me respeita. Agora, caso o pessoal do Dominguinho comigo é outra coisa. Caso o pessoal do Dominguinho comigo é outra coisa. Então, tinha ali já uma coisa, uma rivalidade já estremecida de Lemos com o Dominguinho do Estácio. E Leila chegou nesse momento aí em que o estopim foi o microfone de fio que Lemos, com essa cara lavada, tentou entregar para o Dominguinhos que só queria ser tratado conforme todas as outras escolas também já não são tratadas. Eu que o Lemos tem um tomzinho de tipo assim, fala para ele que eu não estou falando com ele. Eu poderia falar para o meu amigo que eu não tenho nada para falar com ele. Vai acontecer o que agora? Vai, vai, vai. 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 Leila, é o pessoal do carro. O problema não é de ter um som com fio ou sem fio. Veja bem. Eu quero ter um som com condição de eu distribuir para toda a escola cantar comigo. Eu estou cantando som a dois metros e não estou sentindo... Tá bom. Vai puxar o som agora. Vai se acertar para o sábado agora. Deixa que eu já cantei dois sábados e não foi para o lugar. Faz mais uma tentativa aí. Vai, vai. Mais uma tentativa aí. Vai tentar puxar o som agora, Leila. Eu amo. Ela é uma excelente mediadora. Pedro, você vê que ele acata ela. Ele pega, ele fala... Não, tá bom. Ele tá atrasando a escola. Vem, ele leva. Vai passar e fala da escola depois que lá está confusão. Olha, não existe... Alô, bateria! Eu vou demonstrar ao dominguinho que não existe nenhuma prevenção da RioTur para o Estácio. O próprio presidente do Estácio... Eu defendo o nome da cidade de escola. Não, não, não. O dominguinho vai puxar a som. Agora... Tchau. 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 Tchau, que o dominguinho... Tá bom. Leila, amor. Um beijo. Leila já fez o dela ali. Cara, ela é excelente. Ela sabe lidar com conflito como ninguém. Já resolveu. Já fez o papel dela. E o dia foi salvo, graças da Leila. Mas, ó... Aqui do meu lado está um dos técnicos responsáveis. Mas, por favor, eu quero o naipe do técnico de som que instalou. Você confiaria, Beatriz Cheira, neste técnico de som? Que instala som, sei lá... Porra, óbvio que ia dar merda, né? Vamos combinar. Nem meu microfonezinho de pilha. Eu confiaria. Arthur, você disse... Arthur, Arthur não quer falar. Se alguém aqui na instalação, que é responsável aqui pelo... Aí o rapaz também não quer falar. Agora um de vocês vai ter que falar. Um de vocês vai ter que falar. Maravilhosa, né? Da este tchauê todo, da este merda e lê todo. Um de vocês vai ter que falar. Ah, o naipe dos dois olhando para ela. Parecem gêmeos, né? Qual é o problema? Qual foi o problema que agora tem? Nenhum problema. Só que tem que esperar pelo menos três minutos para você que pode usar o caminhão. Deixa um só falar, tá? Deixa um só. É professoral, né? Deixa um só falar. Ela é ótima. Mas eu amo as ordens dela. Ela tem... Ela organiza o país. Ela tem tudo. Ela tem um plano. Leila Cordeiro tem um plano. É isso. Quando a escola vai entrar, tem que esperar pelo menos três a cinco minutos para sexualizar o caminhão. Não adianta ficar falando no microfone que o solo está bom, que isso não é verdade. Isso é verdade. Não é verdade. Tem que esperar e sexualizar o caminhão, o caminhão sai no marco. E eles não fizeram isso? Não, não fizeram. Já pegaram o microfone do restaurante da mão. Mas agora está tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Mas agora está tudo bem, né? Está mais plena, pai. Obrigado. Ela está plena. Ela já resolveu o problema dela lá com o Dominguinhos. Agora ela veio bater o ponto dela aqui com os rapazinhos que vieram de São Paulo claramente para instalar o som aqui. E agora ela vira com essa carinha. Carnaval 98. Carnaval 88. Carnaval 88. Carnaval 88. Pois é, eu disse... Maravilhosa, né? Carnaval, as escolas deveriam ter contratado a Leila para gerir crise, né? Tem escola que precisa de uma personalidade assim. Leila Cordeiro e Glória Maria terão resolvido muito problema aí na concentração de muita escola durante muito tempo, né? A gente... Agora, é uma confusão o que eu quero colocar aqui na nossa tela. Mas é uma confusão boa. É uma confusão que marcou gerações. Talvez marcou a minha. Marcou, amiga. Ah, mas marcou mesmo. Bom, 2000 e... 2000 e quando, gente? 2014? 2013. O ano do petróleo na Grande Rio, né? Claro. Como esqueci? O nosso ouro negro. Como esquece de Chile, Beatriz? Amo. Amo. Cristiane Torlone. A família assim, mas toda rodando no carro. Acho incrível. Bom, Cristiane Torlone é uma das pessoas mais... Assim, já entrevistei. É uma pessoa muito simpática. Muita gente boa. Good vibes. Ela já deu muito meme nessa vida, né? Com aquela vozinha chiada dela, né? E Cristiane Torlone, como, sei lá, 95% da classe artística da Grande Rio, em algum momento já desfilou na escola. E ela já foi rena de bateria, depois foi rena de bateria, acho que no ano seguinte e tal. E ela estava... Não me pergunte por que no carro, no desfile do petróleo, tinha um carro com uma iguana na Grande Rio. Não estou aqui para lembrar desse enredo agora, só tudo campeonato. Nem de maio de 2023. Mas ela estava lá, no carro da iguana. Em 47 segundos, Beatriz, você, eu, todos sabemos que o Cristiane Torlone fez história, não fez? Fez, com uma vozinha soprada entre os dentes. Torlone, que está linda de morrer. Olha a fantasia da Cristiane, toda de pedras. A gente está aqui saindo de perto desse imenso carro, segundo o carro da Grande Rio, que está fazendo a curva agora. Cristiane, você que é veterana, está vendo aí, emocionada, virada do carro. Cara, a gente fica numa torcida para dar tudo certo. Se reza muito na avenida também, viu? E essa fantasia, que é o corpo inteiro, não é quente demais? Eu estou no carro da iguana, vai chegar já, já. Não, por favor. Não tem como. Olha a fantasia da Cristiane, toda de... Não é quente. É muito quente. Eu estou no carro da iguana. Vai chegar já, já. Beatriz, é o que ela precisa saber. Ela não precisa saber mais nada. Chegaram para ela. Mas eu vou confessar que, volta e meia, eu ajo como Cristiane Torlone. Eu não escuto e simplesmente disparo uma resposta aleatória. Você, por exemplo, no ano que você destilou... Qual foi o ano que você destilou no carro do São Clemente recentemente? 2020. Mas qual era o ano? No ano que eu tomei a água da Sedai, no... Isso. No Conto do Vigário, né? Não, no Conto do Vigário, isso. Maravilhoso. E qual era o carro mesmo? Era o... O carro da República das Bananas, do Marcelo Adnet. Eu vim de Laranjea. Eu venho no carro das bananas. Eu venho no carro das bananas. Gostou da fantasia? Eu venho no carro das bananas. Eu venho no carro das bananas. Não é muito quente. Eu venho no carro das bananas. Você não precisa falar mais nada. E assim, bem conhecendo o mundinho artístico, não sei se foi domingo ou segunda, na manhã do desfile, tiraram para a Cristiane, pegaram o caderninho e falaram assim, Torlone, você vem no carro da Iguana. E é isso. É isso que ela precisa saber. Enfiaram a roupa nela e botaram ela só para cair. Ela não precisa saber de mais nada. Ela é a Cristiane Torlone, né? Vamos voltar. Pedras, a gente está aqui saindo de perto desse imenso carro, o segundo carro da Grande Rio, que está fazendo a roupa agora. É maravilhoso que é um carro com bombas de combustível. Cristiane, você que é veterana, está vendo aí emocionada a virada do carro. Cara, a gente fica numa torcida para dar tudo certo. Fofa, fofa. Se reza muito na avenida também, viu? E essa fantasia, meu filho inteiro não é quente demais. Eu estou no carro da Iguana, que vai chegar já, já. Vai chegar. Eu estou ali. Play é da Luiz Roberto, olha que linda. Linda demais. E esse carro da Iguana promete, viu? Quando entrar na avenida, hein? Em 2011, ela já tinha nos presenteado com um grande meme no Rock in Rio. Eu adoro hoje, é de rock, bebê. Cada dois anos, pelo menos, Cristiane Torlone, apresentei um público, um mundo, diria eu. Aliás, a Grande Rio devia voltar a convidar Cristiane Torlone, né? Saudades. Porque é isso, pelo menos... Assim, você proporciona, pelo menos no Setor 1, já um grande entretenimento para quem está em casa e depois para quem vai receber esse conteúdo. Eu quero Cristiane Torlone de onça. E tem que fazer o Shedin da... Ela subia, né? O destino é ser onça. O próximo vídeo é tenso. É um pouco tenso e resgata certos problemas, certos conflitos. Tivemos Vantuir em 2015 na... Vantuir que hoje está na Ponte da Pedra. Em 2015 na Portela. E o clima ali no cercadinho não era lá dos mais, digamos assim, amigáveis, podemos dizer assim, né? E Vantuir teve uma frase clássica, que virou um clássico, que é essa que está no título do vídeo, que todos já podemos ver. Eu não vim para fazer coral. Isso é bom demais, né? Vamos ver em que momento... Tudo começa assim. Cadê o Vantuir? Mas, amigo, e assim, o bom é que ele já mostrou a indignação dele no esquenta, né? Não precisou nem chegar até o samba. Não, não. Exatamente. No esquenta já estava... Meu irmão, eu não vim aqui para fazer coral. Gilcinha é um cara grande, um cara posturado e tal, mas assim, está Gilcinha e sua primeira dama ali na frente. E cadê o Vantuir, meu irmão? Vantuir, meu irmão, eu não vim aqui para não filmar ele direito também, né? O casal está rendendo mais. Não, e assim... Azedou, agora vai azedar. Quando você está no coral, sua voz é minimamente ouvida, né? Assim, quando você nem aí é ouvido. E o desconforto, né? Não, você reparou ele olhando para cima, tipo assim, eu vou estourar. Vou trazer a referência. Rita Cadillac na Fazenda, tem noção que ela conta até 10 na mesa, assim, enquanto estão reclamando do escuro dela, sabe? Tipo, 10, 9, 8. É isso. Vantuir vai estourar. E ele vai. Isso é bom demais, né? Outra que é a boa. Porque, assim, ele não chega no ouvido da técnica de som, do técnico de som, ele não fala com o Gilcinho, Gilcinho, não vim aqui para fazer coral. É para todo mundo ouvir. Claro. Não vim aqui. E esse eu não vim aqui para fazer coral tem o mesmo peso de um vai todo mundo se fuder. É a mesma coisa. O que vocês estão achando que eu sou? O que vocês estão achando que eu sou? E vamos combinar. É vantuir, né? Claro. Com todo o respeito de Gilcinho, para mim, um dos grandes hoje do Carnaval, mas vantuir não pode ser coral, nem segunda avó, nem quinta avó, nem terceira avó de ninguém, né? Por favor. Mas eu adorei que ele falava, justamente para chamar outras pessoas para indirem nação dele, certíssimo. E a cara do Tiago Brito ali. Bom, aí ele já entregou nas mãos da águia, seja o que Deus quiser, que Marcos Falco me proteja, porque é isso, né? Tiago Brito com essa cara apavorada atrás, tipo, pensar que ainda tem mais 80 minutos desse climão para cruzar a Sapucaí. E é um desfile digno, assim, né? Portela fica em quinto lugar, né? Se não fosse Betânia, seria... Que lugar terminou esse? Isso é 2015, né? Não, vai ser em 16. Ah, 16! Desculpa. Não, vice foi a sua Unidos da Tijuca. Verdade, com sorriso. Mas a Portela estava ali, meio que botada para fazer uma briguinha ali, no ano do Paulo Barros, né? A sua Unidos da Tijuca foi um surpreendente vice-campeonato. Se não era cotada ali... Agro Girl, a Tijuca. Hã? A Tijuca era a Agro Girl. Era a Agro Girl, né? Tipo, uuuh, agrotóxico. Me veio um drink deles. E a Portela, que era uma das favoritas, obviamente. Fez um baita de filho. Mas é isso, né? Um climão, é verdade. Um climão desse na concentração. E a escola fez um baita... É isso, é isso que precisava. Aproveita que eu enredo a viagem e vão tudo para a pula. Vão todos vocês. Vão todos... É um prazer eu não ser igual a vocês, como diria Luiz Kevano. Vantui, esse print aí, para mim, é... Gilcinho, de costas. Thiago Brito, pálido. Humorizado. Com a cor do blazer do Vantui. E Vantui, assim... Esse braço aqui, prode estanto, né? Não, e essa mãozinha aqui puxada para trás. Tipo, xingando fora do microfone. Vamos ver a finalização. Você sabe o que que faltou, né? Não sei o que que faltou. O técnico de som do Dominguins do Estácio, lá de 1988. O Paulão. Faltou uma Leila Cordeiro. Ou uma Glória Maria. Faltou o técnico de som do Dominguins, para equalizar e falar... Porra, vocês esperem três minutos para cantar. E faltou uma Cristiane Torlone para dar uma descontraída, para a coisa ficar mais leve. Aí não tinha nem para a Betânia. Cadê o Falcão? Cadê o Falcão? Cadê o Falcão? É isso que ele fala? Cadê o Falcão? Cadê o Falcão? Eu quero me derrubar agora. Queria falar, presidente? Queria falar, presidente? Queria saber qual foi o leiro do Vantuir com o Falcão, depois disso. Cara, agora puxando pela história, demoraram a fazer as pazes, mas acho que hoje em dia já está tudo resolvido, pelo que eu sei. Eu lembro que nessa época, eu estava cobrindo concentração esse ano. Eu lembro que alguém falou que realmente não estava ouvindo a voz do Vantuir. Pelo vídeo aí, você de fato não escuta. E assim, não haveria esse desconforto claro do Vantuir se não tivesse, de fato, mais baixo. O Vantuir não é estrela, não é desses internos que gostam muito do ego. Ele gosta de trabalhar. Ele não gosta disso, ele não tem uma voz. Exatamente. Se você tem Gil, sim, e o Vantuir está cantando as suas costas, você tem que botar o seu equalizado igualmente para os dois. Para finalizar o nosso primeiro vídeo de reações, a gente vai fazer uma ponte aérea e vai... Vamos aqui desse reality show, não dessa participante, mas que marcou esse reality show chamado A Fazenda. A única, The One and Only, a camaleoa dos reality shows. Andressa Aurach, em São Paulo, protagonizou uma situação muito maravilhosa. Pré-desfile da Tom Maior. E este momento me rende memes nas minhas conversas com os meus amigos mais próximos até hoje. Vamos soltar Andressa Aurach, indignada com a repórter do G1. Agora vai. O que aconteceu? Bom, um monte de coisa, né? Já para começar... Um monte de coisa. O que não aconteceu? Eu tive que ir atrás de outra, correr, porque eles disseram que eu não iria desfilar. Eu e a Kelly, a gente vem como destaque no carro, eles nos promovem... Não, começa daí. Tudo já muito maravilhoso. Eu e a Kelly. Eu e a Kelly. Mada, quem é a Kelly? O princípio básico do telejornalismo está aparecendo na tela, eu sei quem é. Não está aparecendo na tela, eu não sei quem é a Kelly. Mas Kelly é um personagem muito importante neste vídeo. Eles nos prometeram um destaque no carro. E simplesmente nos botaram lá no fundo, no meio de fumaça. Então, acho que foi uma falta de consideração com a escola, depois de todo o esforço que a gente fez, entendeu? Então, acho que no mínimo, eles poderiam botar a gente pelo menos na ponta, e não no meio da fumaça. Não sei você, mas a voz... Eu fiquei fora da escola, porque roubaram a minha fantasia. Eu vou voltar aqui depois. A voz falhando. A voz falhando pela respiração ofegante. A voz falhando. A respiração ofegante provavelmente impactada pela fumaça, né? Que a escola lutou ela. E a Kelly... E a Kelly... Emocionada, ela está emocionada. Ela está emocionada. Porque ela tem um comprometimento com a comunidade, que é esse. Me prometeram, interessa. Não, eu amo, Pedro, o que ela diz. Depois de tudo que a gente fez pela escola, assim, sabe? Como se estivesse empurrando o carro. Ela dá força com André Surak e Kelly. E, assim... Ela não quer saber de mais nada. É uma coisa meio o Celso Fussomando, defesa do consumidor. Me prometeram um lugar de destaque no carro e estão me enfiando no meio da fumaça. Eu quero que resolva isso. Cara, você vê que ela prefere vir na ponta, né? Do que vir embaixo da fumaça. Eu não iria desfilar. Eu e a Kelly, a gente vem como destaque no carro. Eles nos prometeram um destaque no carro. E, simplesmente, nos botaram lá no fundo, no meio de fumaça. Então, acho que foi uma falta de consideração com a escola depois de todo o esforço que a gente fez, entendeu? Então, acho que, no mínimo, eles poderiam botar a gente, pelo menos, na ponta. E não no meio da fumaça. Eu amo. Só isso. O que é, meu amor? Só isso? Você pediu essa mudança? Ah, isso é bom demais. Como é que é isso que ele fala? O que é, meu amor? Fala na minha cara. Essa mãozinha no queixo, isso é bom demais. Isso é bom demais. O que é, meu amor? É uma harmonia? Eu acho que é uma harmonia. Eu acho que é uma harmonia. Só que ela está alegando que, a princípio, ela ia desfilar como destaque e colocar... Não, ela não era. Não era. O que aconteceu é o seguinte. A Andressa, ela ficou de comparecer nos ensaios, não compareceu. E a gente não fez a roupa pra ela. Depois, a gente fechou... Depois, a gente fechou com... Isso é muito bom. Viu? Isso é muito bom. Bom, eu não sei, assim, devemos ter espectadores muito jovens aqui no canal, mas existia um site chamado Ego, né? Que é um site... Saudades, esse eu acompanho muito. A bíblia da fofoca da celebridade por muito tempo na internet brasileira. E ela tem as notas do Ego. Amor, nota do Ego, é documentação. Comprovando que ela foi no ensaio. Você, Beatriz, que é advogada, não é documentação? Claro que é. Tá lá. Foi em todos os ensaios. Ela tem as notas do Ego. Eu já vi essas notas do Ego? Você já viu essas notas do Ego? Nenhum de nós jamais viu, mas... Diz que tinha. E ela vai se agarrar nesse argumento até a morte. Com ela, um lugar no carro. Só que ela não tá satisfeita com o lugar. Eu e a Kelly não estamos satisfeitas? Eu e a Kelly. Porque você prometeu um destaque, você prometeu um destaque pras duas, tá? E aí bota a gente no meio da fumaça. Tem toda uma proteção, tem todo um envolvimento, tem toda uma disposição. Eu fui em todos os ensaios, é só olhar nas notas do Ego. Então, assim, ou ela é uma louca, mentirosa, né? Que não foi nenhum ensaio, conforme o rapaz da escola tá dizendo. Ou ela realmente tá se sentindo muito magoada. Sim. Ah, mas vai que pra ela, dois ensaios equivalem a 20, né? Exatamente. Exatamente. E vai que a Kelly se dedicou mais que ela, e a gente não sabe. A gente precisa ser pela Kelly. Isso é a melhor coisa do vídeo. É assim, não sei se em algum momento a Kelly apareceu, mas eu não sei se a Kelly existe. E se a Kelly existe, será que a Kelly tava tão indignada assim como a Andressa? Eu não sei. Eu não sei. É um ponto. E ela tá... Olha... A Kelly tava na nota do Ego também? Pois é. Não sei. Depois que tenho que ver os autos do processo, porque eu não sei se a Kelly tá nas notas do Ego, entendeu? E é aquela coisa, a internet é um buraco sem fundo. Ela sumiu o Ego. A gente vai ter que entrar, falar com o jurídico do Grupo Globo, ver como é que estão os arquivos da HTML, do Ego. Mas a Kelly nunca apareceu. E eu amo que, assim, a fantasia dela consiste basicamente numa coisa meio, tipo, festa de barco. Uma joinha aqui. Uma joinha, um pequeno colar aqui de flores no peito e as uvinhas aqui de festa de barco. Ficam bom. É maravilhoso. Aí, Andressa, e agora você... A consideração, só isso. E agora você vai desfilar mesmo assim e você... Não, eu não vou desfilar. Sabe por quê? Porque a Kelly também não vai. Nem eu, nem ela. Entendeu? Meu amor, eu não quero... Eu não tô nem aí pra Kelly. Assim, eu não sei quem é a Kelly. E ela fala, eu não vou desfilar e a Kelly também não vai, como se fosse uma grande perda, assim, né? Procuradora da Kelly. Um grande desfalque. Ela tá com a procuração pra representar a Kelly, que ela está falando pela Kelly. Totalmente, assim, informando ao público que não só ela, mas a Kelly também não vai desfilar. Sei lá, Kelly Key, não sei. Kelly Key. Eles prometeram um lugar no carro e eles botaram a gente no meio da fumaça. Fumaça é sacanagem, né? Assim, vamos combinar, assim, ficar tomando fumaça no meio do destino todo é uma sacanagem. Mas também eu acho que uma falha, um pouquinho de falha do câmera, não sei se teve continuidade, depois eu ia atrás. Eu ia atrás desse lugar pra ver se tem fumaça mesmo ou se é boiolagem de Andressa orar aqui, porque eu ia querer saber, porque eu ia tomar jatada de fumaça no estilo inteiro só se eu tivesse já numa época pós-Covid, de máscara e tal, mas assim, eu não ia querer tomar. Isso foi uma falta de consideração, entendeu? E eu fui sim em todos os ensaios, tá? Eu tenho todas as notas do ego falando o que eu fui. E outra, bom carnaval pra todo mundo. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque Andressa orar aqui, acima de tudo, é comprometida com a alegria. Bom carnaval pra todo mundo. Ela não quer que nenhum de nós tenhamos um carnaval ruim, porque a Tom Maior botou ela e a Kelly no meio da fumaça. Você aí de casa, você, Beatriz, eu, que a gente tem um bom carnaval. Ela é empática. Eu vejo ela como uma mãe. Energia positiva, nem tudo o que a gente quer acontece do jeito que a gente quer. Quem sabe o ano que vem a gente vem e a gente faça uma escola séria. Né, porque é isso. Uma escola séria, a Tom Maior dizendo que não é uma escola séria, joga um shade e fala assim, quem sabe no ano que vem a gente vem numa escola séria e energia positiva. Eu não escutei a parte da escola séria, mas isso dá um toque todo especial à situação, né? Ela fala no final assim, quem sabe ano que vem a gente volta numa escola séria. Não, nessa palhaçada. Ela e a Kelly. Não tô falando isso da Tom Maior, tá? Jamais. Tô falando a interpretação de Andréa Suraki. Não, agora falando sério aqui, a gente sabe que a Andréa Suraki representa uma classe ali de componente que querem, tem todo o direito de querer aparecer no desfile ou ocupar o lugar que tiver, mas sei lá o que aconteceu, sei lá o que a Kelly fizeram, mas assim, não estavam onde elas achavam que estariam, não estavam nem no carro da iguana, nem no meio da fumaça, entendeu? Nem embaixo da saia, estavam embaixo da saia da Mariazinha. Eram elas que estavam embaixo da saia da Mariazinha, boicotando o destino da União de Valdezabéu em 1992. A Glória Maria descobriu, 20 anos depois, que era esse que estava acontecendo com a Mariazinha na União de Valdezabéu. Ai, adorei, amigo. Luiz Freire, esse foi o nosso primeiro vídeo de reações. A gente já ri bastante, a gente já comenta, já critica, já analisa, e agora a gente reage ao carnaval aqui no Carnavalismo. Gostou? Adorei conhecer momentos que eu não conhecia, adorei conhecer Kelly, adorei a investigação de Leila, conhecer Kelly. Aliás, Kelly, se você ainda acompanha o carnaval e esse vídeo chegar até você, sei lá, mais 10 anos depois, comente aqui, marque a gente no Instagram, no Twitter. Se você sabe quem é a Kelly, vocês, amigos, espectadores do Carnavalismo, do Carnaval de São Paulo, por favor, nos diga quem é a Kelly. Que a Andressa Horá, que a gente sabe, nossa, maravilhosa. Mas se você souber quem é a Kelly, fale. Amei, amigo. Muito obrigada por dividir esse momento com a gente, arrancar um pouquinho de risada. Agora vocês aí de casa vão sempre rir com a gente, reagir a acontecimentos do mundo carnaval, desfiles, concentração, apurações. Tem muita coisa boa em apuração. E a gente vai fazer vários cortes aqui no canal do Carnavalize. Como o Pedro já falou no início, se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho e entrem também no nosso programa de apadrinhamento, www.padrim.com.br. Carnavalize. Você pode apoiar o nosso projeto, que é independente e ajudar a gente a galgar cada vez mais espaços. Pedro era padrinho, agora ele é carnavalizer, né? A gente tem que rever esse contrato. E é isso. Continua sendo, apoiando. É aquilo. Sou do mecenato. Quero... Sou do mecenato. O Carnavalize ganha o mundo. É isso, galera. Galera, divirta-se, ria, reaja, Carnavalize conosco. Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!